Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelas palmas. Mas também acho que a maioria de vocês vieram comigo, não? Quem que não veio comigo? Vou falar sério, quem que não veio comigo? Um abraço no ar. Oh, minha senhora, você não vinha comigo. Sei que eu tivesse vindo muito. Se a senhora tivesse as varilhas barradas com o talicrã. Bem, eu não sei se viram nas biografias, mas eu vivo em Alcochete. E Alcochete é uma terra de festas. As festas de Alcochete são as festas do Barreto Verde e das Salinas e vão começar já no próximo dia 7 de Agosto. Portanto, podem ir lá visitar-nos. Basicamente são aquelas festas de verão normais que há em muitos sítios. São umas festas... Bom, temos concertos, temos aquelas sabinhadas, os bailaricos, largadas de toros e de ex-ministros da Economia. É verdade, este ano já temos confirmado o ex-ministro de Manuel Pico, mas nas largadas de Alcochete. Eu não sei se há uma mesa de assistir a uma largada, mas... basicamente depois dos toros serem largados, o pessoal andar ali e correrá à frente deles. Os toros são levados para os campinhos e pelas chocas. As chocas, basicamente, são umas vacas. Eu não li. Manuel Pico já confirmou que este ano vai levar a Carolina Salgado e a Elsa Rancor. Fazer estas bicicletas... Eu odeio bicicletas. Aliás, eu odeio o desporto, mas vocês podem imaginar só aqui a compreensão física. Eu acho que o desporto é uma coisa má. Se fosse uma coisa boa, não tinha levado o Fer quando o Petit estava ali mesmo ao lado. Aquele amigo já comeu a irmã do Fer. Ou a irmã do Petit, não sei. Foi um bocado cruel, mas eu ainda gosto do Benfica. Aliás, eu chego a sonhar com o Benfica. Isto é verídico também. Eu há pouco tempo sonhei, estava um grupo de benfiquistas, todos equipados, a gritarem ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica, a caminho de uma falésia no Cabo Especial.